E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington aqui do canal Pássaros e Sia Então galera, antes de começar esse vídeo eu vou pedir para vocês se inscrever no canal se você não é inscrito E ativar as notificações do canal, que isso daqui é muito importante para estar sempre por dentro das notícias aqui do canal E para sempre chegar vídeo no seu celular, no seu tablet ou PC, certo? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a alimentação dos meus coleiros Hoje eu fiz uma compra na casa de ração, acabou aqui a ração, então eu vou mostrar para vocês o que eles vão comer nos próximos meses Vou mostrar para vocês a mistura de semente que eu faço Então acompanha aí, vamos lá Bom pessoal, agora a gente vai fazer aqui a mistura que eu vou usar para os meus coleiros aí, certo? Então aqui eu tenho 2kg de alpiste, né? Que até furou o pacote aqui Então, aí aqui eu vou juntar tudo o alpiste Aí tem um restinho que eu já tinha aqui, eu vou estar misturando junto também Então vai ficar mais ou menos uns 2kg e uns 300g, certo? Tem também aqui um restinho de painço que eu vou estar colocando Vai ficar bem, uma porcentagem bem pequena de painço Então não vai ter problema nenhum daquele negócio de ressecar o pássaro, certo? E a mistura que eu vou estar usando Ela é a Gold Mix, né? Essa mistura é boa pra caramba, certo? E eu vou estar usando ela aí, ela tem uma porcentagem de painço preto, perila, tem também senha, né? Tem vários tipos de sementes Ela vem bem regulado aí, né? Certinho Não tem aquele valor absurdo de painço português, certo? Então aí pra não ter perigo eu vou estar misturando no alpiste puro 2kg e meio mais ou menos, 2kg e 300g por aí, certo? Então eu vou estar fazendo a mistura aí pra vocês verem como que vai ficar E junto eu vou colocar também um restinho que eu tinha aqui de perila e canhamos, certo? Como vocês podem ver aqui na garrafa Tem bem pouquinho e eu vou estar misturando Vamos lá então Bom, agora eu vou estar colocando então esse pacotinho primeiro que ele já está cortado, certo? Bom, lembrando, depois de fazer a mistura, galera Eu aconselho vocês a passar na peneira Porque vem muito um pozinho que pode conter alguma coisa Então pra evitar de tudo você peneira aí o seu alpiste Depois de ter feito a mistura, certo? Então vamos lá, vamos fazer a mistura aí Bom, eu creio que não vai caber, né? Mais um quilo aqui de alpiste Então eu vou fazer só com um quilo, um quilo e pouco Aí depois eu coloco o resto, certo? Então eu vou pegar aqui a Gold Mix, né? Pra coleiro, reino das aves Uma mistura muito boa Bom, aí mistura aí, galera Lembrando que você coloca um pouquinho, mexe Pra ficar bem organizado aí a sua mistura de semente Seu passarinho merece aí, né? Uma alimentação de qualidade Uma semente boa aí, beleza, pessoal? Fica comprando essas misturas brega que vende por aí, não Mexe bem, galera Aí coloca mais um pouco Bom, galera, agora eu vou colocar na garrafa esse aqui que eu já misturei E esse restinho que sobrou aqui, eu vou deixar pra misturar depois, beleza? Porque eu acho que vai mais de uma garrafa Se vocês quiserem copiar a ideia aí de pôr em garrafa Tem muita gente que coloca também Eu acho bem prático, né? Você coloca aqui e já, ó Coloca no coxinho Então vamos lá Eu vou colocar aqui Bom, galera, eu vou usar esse funil aqui Como vocês podem ver É um funil improvisado que eu fiz aí, né? Pra que gastar com um negocinho que você pode fazer em casa, certo? Então, beleza, pessoal? Vou pegar aqui e vou colocar aqui Na garrafa agora Ó, bem fácil de manejar aí Beleza, pessoal? Então vamos colocar aí Eu gosto de fazer assim, pessoal Porque fica uma mistura com mais concentração de alpiste Eu não gosto de estar enchendo o pássaro de painço, não Daí pode prejudicar a sua ave Mas também não pode faltar o painço Porque, né? Ajuda bastante a esquentar seu coleiro aí Nossa, já encheu E agora? Bom, galera, encheu demais aqui Vou tirar um pouquinho aí Ai, que burro Dá zero pra ele Aí, beleza Agora eu tampo a garrafa aqui, galera E vamos pegar outra garrafa Bom, galera Agora vamos misturar mais um pouco aqui Mais um quilo, né? A tesoura tá cega pra caramba, galera Preciso comprar outra já Bom, galera Eu tinha esquecido de colocar aí, né? A pirila e o canho Mas eu vou colocar agora, certo? Como que nessa mistura aqui Eu coloquei menos 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 a mistura aí Então agora eu vou colocar o que faltou aí, beleza? Posso usar essa garrafa também Não dá nada não Mistura um pouquinho aqui Bom, agora adiciono o resto aí Bom, galera Se você quiser comprar em menor quantidade Você pode comprar Eu comprei bastante assim Que é pra durar aí bastante tempo, beleza? Então vamos mexer aqui de novo Isso aqui ficou uma concentração maior ainda de alpiste Bom, agora vamos colocar na garrafa, certo? Nosso funil improvisado aí Dá pra ver bem aí? E aí Vamos lá. Bom pessoal, deu duas garrafas então, beleza? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, falei um pouco sobre a alimentação do meu coleiro. A alimentação que eu comprei hoje para o meu coleiro, como que eu faço a mistura, certo? Então espero que vocês tenham gostado, não deixe de avaliar o vídeo clicando em gostei se você gostou, se você gostou mesmo. Se inscrever no canal se você não é inscrito, porque se você não é inscrito você não recebe os vídeos diários que tem aqui. Então se inscreva no canal, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações do canal, isso é muito importante. Beleza pessoal? E compartilhem com os amigos aí para ajudar na divulgação. Mesmo que você não tenha coleiro ou tenha amigo que tenha, se você quiser usar essa alimentação para o seu tisil, para a sua patativa ou golinha, não sei como que você conhece na sua cidade. Você pode estar usando também para bigodinho, você pode estar usando essa mistura de semente, vai ficar perfeito. Beleza pessoal? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou-se e fiquem todos com Deus aí.